O conhecimento pode se construir através de elementos visuais, sonoros e sensoriais. O Centro de Artes e Letras recebe o 11º Simpósio de Arte Contemporânea, que esse ano mostra que é possível unir a neurociência com a arte. A programação conta com palestras e exposições. Nós temos aqui artistas e também neurocientistas falando de algo comum das duas áreas. Para isso nós pensamos na exposição que contemple todas essas áreas de conhecimento. Então nós começamos no início do ano passado a desenvolver esse projeto que foi apresentado na JAI do ano passado e agora construindo módulos que atravessassem questões analógicas até digitais e pensando sempre em cada um desses módulos, tratar de algum sentido, tanto visão, audição, tato, com o diálogo entre o Simpósio e o Factos, que é um festival de arte e tecnologia que acontece também aqui no Cal. Nós estamos expondo o Neuro Body Game, que é um computador vestível que conecta o teu cérebro e as tuas emoções aos games. Então a partir desse computador vestível você joga com o teu estado emocional e com a tua atividade cerebral. E o game reagirá a isso, assim como o computador vestível também. Então se você estiver estressado, tenso, desconcentrado, o game ficará mais difícil e o computador vestível mudará de cor e vibrará como um sinal de que você precisa se concentrar, manter o seu foco, a sua atenção no jogo para conseguir jogar de maneira satisfatória. Eu estou expondo uma obra chamada Jardim de Epícoro, que é um jardim virtual, criado em realidade virtual, com programa em Java, todo programado em Java, que eu mesmo fiz, e que usa a emoção do interator como uma espécie de adubo ou como água. Então você, quando o jardim está crescendo, a cada dois minutos muda um desses mundos. Quando o jardim está crescendo, se você está com uma emoção excitada, engajada, a árvore cresce e tal. Às vezes se você está frustrada, de mau humor, ela fica pequenininha, às vezes ela nem mesmo cresce, às vezes ela até morre antes de nascer. Então é um processo em cima de utilizar a sua emoção em simbiose com a máquina, certo? Para você produzir alguma coisa que uma obra artística poderia ser outras coisas. Eu estou vendo um telão na minha frente e é como se eu estivesse na Lua, porque eu estou vendo a Terra assim, tem uma pegada de um astronauta na minha frente, tem uma mesa aqui do meu lado com um projetor e uma pipoca. Esse projetor está projetando lá no telão na minha frente. Eu consegui enxergar a Terra daqui, que está mais ou menos por ali. E tem umas poltronas ali, tem uma poltrona, aqui tem outra e do meu lado tem mais poltronas. É como se eu estivesse realmente na Lua. É muito legal. Portanto, aquilo que nós estamos a mostrar aqui é Brain Connectivity Leap. Uma experiência de realidade virtual, na qual o participante pode navegar dentro do cérebro e olhar para as várias relações entre as estruturas cerebrais. Portanto, esta aplicação tem por base imagens de resenção magnética, que foram processadas e que nos indicam de que forma é que o cérebro está organizado. A navegação é feita usando os gestos, como está aqui o colega a mostrar. Permite-nos selecionar as várias regiões do cérebro, olhar como é que elas estão ligadas umas às outras e percebermos que forma até o universo exterior está representado o nosso cérebro. Acabei atuando no vídeo, que acho que ficou muito legal, que conta a história do cérebro de um menino do ensino médio, como o cérebro dele funciona em diversas partes do dia dele, diversas situações, diversas reações, vários estímulos, quando ele acorda, quando ele vai para a aula, quando ele está treinando, quando ele está triste, quando ele está nervoso, quando ele está feliz. E toda essa exploração do cérebro desse menino do vídeo. Bom, minha obra é um jardim, um jardim de luz itinerante, nómada. É um jardim que surgiu porque vivo muito perto, muito perto de um antigo campo de concentração na Argentina e quis fazer um jardim para o campo, que não funciona mais como campo, era um campo durante a última dictadura militar. Era para otorgar luz a esse lugar siniestro, abjecto. O trabalho que eu trago para essa exposição, para Factors, é na verdade um antirrobô. Esse trabalho, ao invés de pedir interação, ele quer afastamento. Então, quando a pessoa chega perto dele, ele foge. Então, a história é essa. Só que ele não tem obrigação de ter nenhum compromisso de funcionar direito. É para ele andar todo desengonçado. Realmente é um antirrobô. Ele faz tudo o que é esperado que um robô não faça.